Olá pessoal, tem uma confusão na tomada de cloreto de magnésio PA. Aqui tem um exemplo, olha, PA, você consegue ver? Ok? O cloreto de magnésio, PA, PA é para análise, que é o mais puro, ok? Tem quantos magnésios? O que a gente precisa não é cloreto de magnésio, é o magnésio que a gente precisa. Então, aqui está escrito, em 75ml, tem 296mg de magnésio. Consegue ver claro, não é? 296mg de magnésio. Então, calcula. Eu estou recomendando 50ml. 50ml tem quanto de magnésio? Então, 50ml tem 197.33mg. Quase 200mg. Ok? Então, se você toma cápsula, você tem que olhar quantas cápsulas tem de magnésio. Seria 200mg de magnésio. Pode tomar até 300mg de magnésio por dia. Ok? Isso depois já dá. Bom, totalmente tem... Então, aqui a pessoa fala... Se eu divido por 33g, só que esses 33g não são só de magnésio. É cloreto de magnésio. Tem cloro. O total de magnésio, ele tem apenas quase 4g. 3.946mg. Então, são 3.9g de magnésio. Então, se dividir por 20, dá 197mg de magnésio. Então, quase 200mg de magnésio. Eu tenho falado 1500mg. Peço desculpa, aquilo não é 1500mg de magnésio. É 1500mg de cloreto de magnésio. Quando você compra, você tem que ver o teor de magnésio. Quando contém o magnésio. Você tem que ver o teor de magnésio. Não é o peso de cloreto de magnésio. Aqui, olha. Consegue ver aqui? O teor de magnésio. Não é? Consegue focar? O teor de magnésio. Aqui, olha. O teor de magnésio. Então, o importante para você esclarecer... Quando você toma 50ml nessa... Você tirou dentro de 1 litro de agua. Você toma 50ml. Quanto magnésio você esta tomando? É 197mg. Quase 200mg de magnésio. Se você toma cápsula, no olhar total... De cloreto de magnésio. É um composto. Cloreto de magnésio pode chegar a 500mg. Mas, o que tem de magnésio? O que é mais importante? A gente esta suplementando magnésio. E o cloro virou o que? Virou ácido clórico. Aumenta a acidez no estômago. E ao mesmo tempo diminui a acidez no sangue. O magnésio é alcalina. Então, quando o organismo absorve magnésio... É muito positivo. Aumenta a elasticidade nos músculos, nos tendões... No osso, no coração. Nos vasos. Tudo que faz elástico precisa de magnésio. Então, a terra esta faltando magnésio. Faltando magnésio, faltando selênio, faltando iodo. Então, você precisa suplementar nesta aqui. Ok? Para você ter quanto tem de magnésio? É 197mg de magnésio dentro dos 50ml. Se você toma 75, dá 296. Então, dá quase 300. Ok? Bem mais claro para você lembrar. É 197mg. Ok? Obrigado. E aí E aí